Pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês esta linda casa que acabou de ficar pronta aqui no Terras Alpha. Vem comigo e você vai se encantar. Logo aqui na entrada, garagem pra quatro carros, fechadura eletrônica, porta de alumínio, durabilidade bem melhor. Olha o espaço, essa integração da sala. Aqui, portas de correr, aqui abre todinha, tá pessoal, pra trazer uma ventilação e iluminação melhor pros ambientes. Aqui você tem acesso aqui à garagem, churrasqueira, piscina. Olha o espaço dessa cozinha. Você pode fazer aqui uma cozinha americana ou colocar aqui um fogão de ilha, tem espaço. Aqui é um granito preto São Gabriel. Do lado esquerdo aqui tem um lavabo. Desse lado aqui, a lavanderia, uma lavanderia bem espaçosa. Olha o espaço, o corredor que você tem aqui pra você deixar seu pet, as crianças brincando. E olha que bacana, aqui tem essa porta que isola a parte íntima, né, da área gourmet, da cozinha. Então, isola ali o barulho. Olha que bacana, eu acho bem legal. Ó, a primeira suíte, toda revestida no porcelanato. Cuba esculpida aqui no Bé de Bahia. Aqui tá embutido, tá, o rodapé. Então, não fica aquela poeirinha. Segunda suíte, nicho em todos os banheiros, os quartos bem espaçosos, janelas em veneziana. E a suíte principal, a suíte do casal, com cuba dupla e chuveiro duplo também. Olha que lindo, pessoal. Bom, três suítes, 177 metros, pronto pra morar, valor 990 mil. Gente, é oportunidade. Olha aqui o espaço pra você colocar suas plantas. Mais informações, só deixar nos comentários.